Fala galera, então hoje vai ter vídeo novo no canal, um vídeo que eu não achei muito na internet, quer dizer, eu não achei em DS, mas vocês estão vendo a caixa aqui ó Isso aqui é uma saia universal, pra colocar na frente do meu carro, porque quem já acompanhou o carro, um vídeo atrás aí, que eu falei que a saia tava quebrada, que eu ia trocar Agora eu achei uma saia legal e vou pôr no carro aqui, então eu vou mostrar pra vocês o processo aí, como é que vai ser E bora pra oficina então E teve o Code Start, hein? Olha o Code Start Então é isso aí, tamo indo pra oficina, pra fazer a troca lá no elevador, que vai ser mais fácil E eu tô enxergando sim no retrovisor, ó, só pra vocês verem aí, ó Antes que falem, ah o cara tá fazendo cagada aí, não tá muito certo, né, mas tá bom Então os pneus ali atrás também, ó, vocês vão dar pra ver aí no vídeo Enfim, a hora que eu chegar na oficina lá eu mostro Eu troquei os quatro pneus do carro, e esse aí eu vou dar pra um colega meu que ele tá querendo Beleza? Então nos vemos na oficina Chegamos aqui na oficina, olha a situação do porta-mala Pra trazer o pneu pro Daniel, cadê o Daniel? Ó, tá ali, ó Tá gravando já? Eu tô gravando, mas esse vai pro meu canal, não vai pro seu não Seu canal? É, esse eu tenho, sempre tive E o carro tá novo, hein, ó, vou até filmar aqui E o carro tá novo, ó Quatro pneu novo Carro limpo Um perno aqui, ó O que é isso aqui? E aqui é a saia que a gente vai trocar, isso aqui, ó E pra variar tem barulho, né É, limpinho, outro carro, outra vida agora Vou tirar esses pneus daqui agora Eu só preciso dar capinha disso aqui, ó Porque o parafuso enferrujou Alguém pegou ou tirou, sei lá o que aconteceu aqui, ó Aí ficou enferrujado Uma curiosidade que me falaram Mas aqueles sprays que você coloca no pneu Quando fura pra encher rápido e você conseguir andar Ele acaba com o pneu, olha aqui, ó Por dentro, como é que fica Vou pôr na luz aqui, peraí Ó, tem uma inserção no detalhe O que me falaram aí, ó Aqui era o furo que tava E no fim eu acabei trocando os quatro pneus Por causa disso Olha aqui o pedaço do pneu lá Com aquele produto fez Que beleza que ficou, ó Ah, e pra quem não sabe, ó Esse cara aqui, ó Tem um canal no YouTube também Esse aqui é o nome, ó Ó, eu não tô te filmando agora Você que tá aparecendo Segue esse cara aqui no YouTube MRG A melhor oficina de Burm of Pool De Londres também, parece? Da Inglaterra De Londres, Inglaterra É, Europa O que mais tem? Ah, é muito Fora da Europa a gente não consegue atender Só até a Europa Vou pôr o canal dele aqui embaixo Aqui e aí Vocês seguem o cara aí Dá uma força E quem precisar trazer algum carro É só falar aí Ele dá algum desconto aí Não sei o que ele tá fazendo 5% de desconto? Então fala que veio pelo canal aí Pelo meu canal Fala que veio pela internet Pelo YouTube que viu Que dá 5% de desconto E aqui tá essa aí Que a gente vai instalada Daqui a pouco vocês vão vê-la aí Ok, daqui a pouco eu filme Pra vocês verem aí Como é que vai ficar Olha, o Daniel falou Que a minha roda não tá feia Essa aqui não tá feia mesmo, ó É que eu só olhei de trás É que você só olhou de trás, né Acho que essa aqui é a pior também Essa aqui, ó Olha aqui Olha esse relado aqui Olha aqui Pessoal, olha o estado disso aqui Como é que tá Olha isso aqui Isso aqui é de fibra de carbono Não era pra quebrar assim, né Mas Não, na verdade Esse daqui já veio com o carro Quando eu comprei Esse daqui foi num camping Que eu tava Que eu atropelhei um tronco de árvore Sem querer aqueles cortadinhos no chão E aí deu merda, né Olha essa bosta aí 500 libras Aí a gente pergunta Você acha que eu vou pagar 500 libras Eu não sou Rick igual Rogério, não Trabalho, estudo bastante Talvez um dia Talvez um dia Olha a situação dos parafumos E aí Rogério Pode jogar fora já? Passe Um parafumos ferrojados Muito ruim Um monte de peça quebrada Não tá quebrado Olha isso aqui Eu vejo isso aqui Pra mim Eu acho que tem que Cuidar da fibra de carbono Porque parece que ela resseca Sei lá Tem que cuidar Não pode bater no filtro Ela resseca e quebra É, esse não foi eu Esse não foi eu mesmo Esse aqui foi eu Esse eu falo que foi eu Merda, que vergonha Esse foi eu Camping Não vou falar um palavrão aqui Mas você imagina assim Tem um negócio de árvore cortado Dessa altura assim E você tá ali Tipo Literalmente essa distância Que tá o carro Dali Você não vê Aí A hora que eu vi Eu só vi o barulhinho Eu falei Já quebrou tudo mesmo Acelerei o resto E vai embora Vixe, agora vai ficar bom Pegou a furadeira Agora vai arrancar daí Pai daqui Queira que queira Queira não Se liga quanto parafuso tem aqui Olha aqui Um, dois Tem vários aqui Uns 20 Olha lá Olha lá Olha Atendimento Aqui também Não precisa nem pagar o café Aqui é da casa Aqui é da casa Esse é meu garoto Atendimento especial aqui Rapaz Esperando trabalhar Vou tirar a nova aqui Agora Eu vou tirar com uma mão Quer dizer Vou tentar fazer um esquema Aqui Espera aí Ver se vai dar bom Aqui Bonita ela é Mas se vai ficar bonito No carro É outros 500 Olha que bonito Ó Só que não é frio de carbono Lógico Bate e bate Minha mulher é bonita Vai afanar É Você que vai fazer A lateralzinha aqui Que vai ficar de assim Olha o acabamento Da peça E aqui os parafusos Que vem Para colocar Parafuso tem um monte Que ele está tirando Mano Olha você Coloca aí Fura e pronto É isso Embaixo da noz Ali ó Eu já tirei 65 parafusos É facinho É só Eu já tirei colado Cuidado de parafuso Que tem aí Ó eu te pergunto Pra que? O cara faz um negócio Fibro de carbono Para aliviar a peso E tudo pensa que ele alivie Para onde parafuso Meu Deus do céu Se liga Ó Aí meu pneu Aí ó Nossa Agora tem que filmar O que deu errado também É o seguinte Aqui ó Isso aqui é todo furado Com certeza isso aqui Não deve ser o original Que fizeram Né E aí a gente descobriu Só a hora que a gente Tirou isso aqui fora Ou seja Esse daqui Como ela é só presa Tipo embaixo Ia ficar aparecendo Todos os furos aqui Aí a gente viu Que vai ficar uma bosta Ou seja Então a gente vai deixar Só esse aqui Que a gente cortou Para ficar igual Cortou aqui também Para não pegar E eu vou ter que gastar Aqui a Itaziba Para comprar essa sainha Certa Para poder pôr no carro mesmo Se é que vai dar Para pôr nesse para-choque Que eu não sei O que fizeram aqui Mas enfim Vamos ver as cenas Dos próximos capítulos Faz uma rifa Uma rifa Fazer uma vaquinha Rifa Rifa Uma festa Vai colocar numa festa Aí Faz assim ó A galera que quiser Em qualquer lugar da Inglaterra Vou tocar Vai fazer o sorteio Em dezembro Até lá Você fica Mas ó Foi assim que eu aprendi Tem que colocar um jeito De o parafuso não correr Tipo o espaçador Aqui também eu coloquei Aqui também Aqui também Aqui tem uma sujeira mesmo Olha lá o espaçador Como ele ficou aqui Para não correr Aqui eu coloquei Uma borrachinha Só para não Não riscar né A parte de baixo E foi assim Embaixo está assim ó Tem que fazer o furo menor E colocar o parafuso grande Para não vir para cima Aqui foi a roela Que eu pus né Aqui eu coloquei O que tinha lá Que eu tinha achado em casa Mas tipo Não tem problema nenhum Aqui também ó E aqui também Coloquei um negocinho De borrachinha Porque aqui Pode ser que vibre um pouco Por se aponta Para não virar Como ficou Fim de volta E aí 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 E aí